Considere que o início da tabela verdade da fórmula é, esse é o início, a alternativa correta para as respectivas linhas da avaliação do último conectivo dessa fórmula é, aqui não saiu o conectivo, né? O último conectivo. A fórmula é essa aqui, eu vou botar aqui ao lado, P ou não Q, então não P e Q, né? E aí você deve estar pensando assim, porra, Renato, eu aprendi com parênteses, o parênteses está por fora, como é que eu vou saber quem é que vai me dar o resultado? Galera, para isso você precisa saber a ordem, a ordem dos conectivos, né? Quem fazer primeiro? Primeiro a negação, lembrando que para negação, para a gente, a gente não considera negação como conectivo, tá legal? Mas ela entra nessa ordem de ter que ser feito primeiro. negação, depois o E, depois o O, depois o O, depois o C, então e por último o C e somente C. Churibola? Essa é a ordemzinha dos símbolos, Tio e negação, chapéuzinho E, né? Para você decorar aí, como é que tu vai fazer? E, OU, OU, então C e somente C. Fiquei igual um maluco em casa, parece brincadeira, mas fiquei igual um louco em casa, ó. E, OU, OU, então C e somente C. Faz aí, se não fizer, não vai passar no concurso, minha praga pega. Então, ó, parece brincadeira, mas tu vai fazendo isso e tu decora, né? E, OU, OU, então C e somente C. Vai dar até um up no teu relacionamento. Você vai falar, amor, vamos estudar raciocínio lógico? E, é meio sugestivo, né? Mas, enfim, vamos lá. Essa é a ordem. Aí, o que a gente vai fazer aqui, galera? É o último, é óbvio. Primeiro você vai fazer a negação aqui. Mas, como a negação a gente já vai trocar direto, eu não vou nem separar, tá? Primeiro vai fazer a negação. Depois vai fazer esse O, né? Depois vai fazer esse E. E, por último, C, então. Mas, Renato, o E não se faz primeiro? Tanto faz que você fizer primeiro aqui. Na hora, você vai fazer esse, então, esse. Show de bola? Agora, vamos lá. Comigo. Vou separar aqui quem é P e quem é Q. Tudo bem? Quem é P? Vamos lá. V, V, F, F. Não Q. Vai trocar. O que é T o Q? Negação de Q. Você muda o Q. Se o Q é V, F, V, F, aqui vai ficar F, V, F, V. Tudo bem? E eu vou distribuir logo. Não P vai ficar F, F, V, V. Por que, Renato? Aqui está V, V, F, F. Vai ficar F, F, V, V. Porque a negação lá muda. E o Q é V, F, V, F. Tudo bem? Aí, aqui, você vai ter que saber a tabuada do O. Como é que é a tabuada do O, galera? Tudo falso da falsa. Ou seja, o O só é falso quando tudo é falso. Tem que estar no sangue para a prova. Tudo bem? Ó, sangue nos olhos e isso na mente. Tudo falso da falsa. Vamos ver aqui qual linha que tem tudo falso. Só a terceira, logo o resto é verdade. Correto ou não? Só a terceira tem falso? Tem tudo falso. O O, galera, como é que é a tabuada do O? A tabuada do O diz que tudo verdadeiro dá verdadeiro. Tá? A tabuada do O diz o quê? Tudo verdadeiro dá verdadeiro. Caso contrário, é falso. Qual linha que tem tudo verdadeiro? Só a terceira. O resto é falso. Show de bola? Agora, o resultado, eu vou ter que usar o C, então, usando essa linha aqui. Tudo bem? Usando essas duas colunas, no caso. Galera, tabuada do C, então, fala o quê para a gente? Vera, a ficha é falsa. Vai fugir, foge. Vera, a ficha é falsa. Então, só é falso quando tem a Vera, a ficha. Primeira linha. Tem a Vera, a ficha? Tem. Falso. Olhando aqui e aqui, hein? Esse e esse. Tem a Vera, a ficha? Tem. Então, é falso. Tem a Vera, a ficha? Tem, então, é falso. Tem a Vera, a ficha, gente? Não, verdadeiro. Tem a Vera, a ficha? Tem, então, é falso. Então, o resultado final fica assim. F, F, V e F. Qual é o gabarito? Letra D. Marco o V da vitória e vamos que vamos para arrebentar.